Aqui a paixão em comum é pelo skate. Pantaneiras Skate Girls é um coletivo de mulheres que praticam, curtem e compartilham aprendizado a cada manobra. Nosso principal objetivo é trazer mais mulheres, mais meninas para o skate. É mostrar que é um esporte, qualquer pessoa pode praticar e que é por amor que a gente faz isso. Pelo menos uma vez por mês, o coletivo promove um encontro com as participantes do grupo. E sempre aparece gente nova querendo aprender. O coletivo nasceu em dezembro de 2019. São mulheres que estimulam a prática e a divulgação do skate entre as mulheres. São seis colaboradoras e mais de 100 participantes. A pequena Maria tem apenas quatro anos. Subiu no skate e mostrou o quanto é destemida. Você não tem medo? Não, é porque eu gosto muito. A mãe que já sabia que a filha é apaixonada pelo esporte, só não esperava tamanho desempenho para quem subiu pela primeira vez no skate. Ela é muito corajosa, demonstrou bastante coragem. Pelo visto tem, ó, dançando, tem desenvoltura para isso, né? Você vai incentivar. Vou incentivar sempre. As Olimpíadas contribuíram para a divulgação e adesão. As Olimpíadas, ela trouxe uma ascensão para o skate feminino, colocando as atletas de alto nível lá, mostrando, né? Que existe sim uma cena feminina e que é possível chegar lá. Tanto que a pequena Maria já pode ser chamada de fadinha do Pantanal. Nas Olimpíadas, a Maria ficou apaixonada por ela, dizendo assim, ai mãe, eu quero ser igual a ela. E ela tem uma roupa de fadinha e não sei o que, ela ficou toda encantada. Eu falei assim, ah, minha filha, pode deixar que a hora que tiver oportunidade a gente vai ver, vai colocar você para fazer.